Amor, minha vida é a coisa mais linda desse mundo que eu quero até em você. Tudo bem, amor? Vamos para mais um vídeo, minha amiga. Essa semana é maravilhosa. Essa semana aqui, ó, que só estamos falando de quê? Só estamos falando da gente, a abonzeira, não é mesmo? As abonzeiras do plantão, cadê? Cadê essa... Coloca uma mãozinha aqui nos comentários, ó, de pé, assim, tipo, eu aqui, abonzeira. Semana toda só com a avô, meu amor. Hoje nós vamos mostrar aqui no canal todas as minhas paletas de sombras da Avon, que eu amo, que eu uso todas praticamente. Não tem nenhuma que eu fale que, ah, eu não gosto tanto. Não, eu gosto de todas. Então eu vou mostrar para vocês todas a minha coleção de paletas de sombras da credíssima. Já deixa aí o nosso likezão do amor, cheiroso, maravilhoso, amigo. Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. Se você gosta da Avon, se inscreve. Se é um lugar certo, meu amor, gente. Se tá num lugar, você caiu na casa certa. Só se inscrever e ficar por aqui, tá bom? Vamos começar. Bom, eu vou começar com as sombras. Umas sombras que eu gosto muito, que eu confesso, que não dava tanta importância para elas, não. Até eu usar. Até eu comprar, até eu testar. E são um tipo de sombra que eu amo para o dia a dia, principalmente, né? Aliás, uma delas eu gosto para o dia a dia, que são essas sombras líquidas da Color Trend, ó. Tá vendo? Essas três sombrinhas aqui são as que eu tenho da coleção. Mas tem mais. Tem um branco também, se não me engano, um prateado, uma coisa assim. Eu tenho essas três. Essa aqui do meio, ó, que é a Beige Matte, é o que eu amo usar no dia a dia. Elas são realmente matte, as três, né? Essa linha aqui, elas são realmente sombras matte. Não é aquela sombra que fica colando aqui, que eu tenho pavor, não fica. Ela seca muito rápido na pele. Vou colocar, fazer um swatch aqui, um pouquinho de cada um. Vou começar por esse marronzinho, que é o que eu mais gosto de usar. Principalmente porque eu não tô na correria. Tipo, tô na correria e não dá tempo de fazer uma super make. Aí eu só faço um esfumadão com ele, ó, tá vendo que ele é um marrom bem marronzinho mesmo? É um marrom bonito. E ele já tá seco, ó. Tá fazendo assim, ó, ele seca muito rápido. Então é um tipo de sombra que eu coloco na pálpebra, faço um esfumadão com ele e pronto. E vou, sabe? Aquele marrom coringa, muito do bom, na hora da pressa, na hora da correria ali. E ele seca, né, ó, tá sequinho já. Fica sequinho na pele, não fica apeguento. Esse, como eu disse, é o Beige Matte. Tá? Que de beige não tem nada, né, gente? Ele é marrom mesmo. O outro que eu tenho nesse daqui, ó, que é o Raio de Sol. Eu jurava que quando eu vi na revista, eu jurava que ele ia ser um dourado, assim, uma coisa mais... Mas não é, gente. Ele é amarelo. Por isso que eu não gosto tanto desse, não. Eu gosto mais do marrom, que eu mostrei agora, e do preto. Porque o preto, ele é muito poderoso, vocês vão ver. Esse daqui eu já não gostei tanto, ó. Vou colocar aqui do lado e vou espalhar. Ele é amarelo, gente. Não gostei muito, não. Ó, tá vendo? Assim, talvez, tipo, pra passear à noite, assim, ou lugar que... Praia, vamos supor. Coloca lá, faz um esfumadão com ele. Acho que também deve ficar bonito. Eu não testei assim ainda. Mas, não sei. Não me simpatizei muito com ele, não. Mas, óbvio, né? Sabendo combinar, ele fica bonito também. A textura dele é igual a do marrom, né? Também seca muito rápido, ó. Ele é assim. E, por último, desses três que eu tenho, né, dessa linha, o preto. Esse preto, eu acho ele muito preto, muito poderoso. Inclusive, tem que tomar muito cuidado com ele quando vocês forem usar. Porque ele é bem preto mesmo, gente. Olha, ele é um carvão mesmo. Vou colocar aqui do lado. Olha. Ele é tipo carvão. Preto, preto, preto real. Tá vendo, ó? Ele também fica sequinho, ó. Ó, os três. Fica sequinho, mas ele é muito do preto, gente. Muito cuidado. Vai passando, já vai esfumando, sabe? Com o pincel bem gordinho. Porque ele é muito pigmentado, olha. Não é? Muito do pigmentado. Faz uma sujeira, ó. Tô limpando minha mão aqui, ó. Mas não limpa, ó. A mão fica meio manchada. De tão preto que ele é. Então, esse daqui, ele é maravilhoso. Só tem que tomar cuidado real na hora de usar, na hora de esfumar. Já passou, já vai esfumando. Porque ele é realmente super, hiper, mega pigmentado. Então, desses três que eu gosto bastante, é esses dois aqui. Que foi os primeiros que eu comprei. E eu uso demais. Principalmente esse marrom aqui no dia a dia. Eu uso muito. Esse daqui dá até pra fazer delineado, sabe? Pega com o pincel de delineado. Dá até pra fazer, porque ele é muito bom. Limpar isso daqui, porque senão, meu amor... Continuando na Colortrend, eu tenho esses daqui. Electric Look e o Chic Look, ó. Esses dois aqui também da Colortrend. Que na época que me enviou foi a Cíntia. Beijo, Cíntia. Cíntia é maravilhosa. Tem uma lojinha maravilhosa online da Avon. Então, vocês vão lá. O link tá aqui embaixo. Tô tentando abrir. O link tá aqui embaixo. Tem muitas coisas legais. É um preço super diferenciado, porque tem bastante promoção. E coisas que não tem mais na revista que vocês encontram lá. O link tá aqui embaixo, da lojinha da Cíntia. Ó, e ela me mandou na época essas duas paletinhas que eu sou apaixonada. Vou começar mostrando essa daqui, ó. Elas são todas bem pigmentadas, ó. Tá vendo? O rosa. Agora eu vou pegar esse verde aqui, ó. São todas muito bem pigmentadas. Eu amo todas. Porque quando eu quero fazer uma mente mais colorida... Ó, agora tô pegando o branquinho. Que é esse daqui, ó. São todas bem pigmentadas. Eu confesso que quando a Cíntia me enviou... Aliás, quando eu vi no catálogo... Nossa, tá o laranja. Agora eu vou pegar o lilás. Quando eu vi no catálogo, assim que lançou... Eu não tinha botado muita fé, não, gente. Ó, todas as cores. Eu não tinha botado muita fé. Mas depois que chegou, que eu usei... Eu me apaixonei. E elas são muito lindas, ó. Esse daqui é o... Electric Look. Que eu adoro. Agora eu vou mostrar o outro. É o Chic Look. Só vou limpar aqui meu braço. Ó, o Chic Look, ele já é mais metálico. Tem um nudezinho aqui, ó. Que é esse rosinho aqui. Um rosinho bem clarinho, mas esse não tem cintilância. Não é metálico. Aí tem o verde, que já é metálico. Ó. O verde. Aí tem esse lilás também, com glitter. Ó. Olha que lindo. Tem glitter esse. E também tem o prata, também com bastante glitter, ó. O prata. E vem depois o cobre. Ó. Uma cor cobre. E por último, que cor que é esse? É um dourado, mas queimado, sabe? Ó. Tá vendo? Essas são as cores desse daqui, ó. Eu também amo. Mas esses dois aqui é muito lindo, né, gente? Olha que coisa linda. Amo essas paletinhas. Porque também elas são pequenininhas. Cabem em qualquer lugar, sabe? Por isso que eu gosto também. Olha. Lindo, 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 lindo essas paletinhas aqui da Colortrend. Super acessível, baratinha, sabe? Dá pra ter em casa aí vocês. Ótimo essa linha aqui. Look da Colortrend da Avon. Eu amo demais. Pra terminar da Colortrend, eu tô com dois lápis aqui, jumbo, lápis de olho. Esse aqui que eu amo. Sempre usei, desde quando lançou. Isso tem anos. Óbvio que esse daqui já é o terceiro ou quarto que eu uso. Mas desde quando lançou. Gente, esse daqui é o marrom. Eu amo esse lápis também pra fazer aquele esfumadão e ir embora, sabe? Ó, ele também é um marrom. Coringa. Passa... Eu passo ele assim, ó. Eu vou com o dedo mesmo assim. Passo um delineado. Tô pronta. Então, ele salva muito a minha vida. É por isso que eu não abro mão dele. Sempre tenho ele na minha necessaire. Sempre tô comprando. Sempre tô pegando. Porque ele é muito maravilhoso. Também não fica grudando, sabe? Você vai esfumando assim, ele vai ficando no sequinho. Então, eu amo esse jumbo aqui da Colortrend da Avon também. E nós temos esse daqui que foi daquela linha Animal Print. Vocês lembram? Esse daqui é sombra lápis. É o roxo, tá? Também gosto dele, ó. Ele é bem roxinho. Uso ele até na boca. Uso até como batom, ó. É a mesma proposta dele, só que ele é roxo, né? Também fica sequinho. Ele vai esfumando assim, ó. Dando batidinhas, ó. Ele vai esfumando. Vai ficando um roxinho bem bonitinho. Bem suave. Também gosto dele na boca. Às vezes eu gosto dele mais na boca do que no olho. Confesso. Mas ele fica bem bonito, ó. Ele fica bem suave. Nada muito pesado, tá vendo? Quando a gente passa assim, ó. Parece fode. Mas depois a gente vai dando tapinhas assim. Ele vai amenizando. Vai ficando só um fundinho mais lilás mesmo. Também gosto dele. Embora eu ache o cheiro aqui mais molhado do que esse daqui, ó. Esse aqui é o cheiro mais sequinho, tá? Mas os dois dão certo. Agora vamos nessas paletinhas pretinhas, ó. Vou começar com esse da Mark. Que eu sou apaixonada nesse quarteto. Gente do céu. Esse também foi a gente que me enviou uma época. Olha a cor dessas sombras. Que coisa mais linda do mundo. Vou fazer aqui o swatch também, ó. Vou pegar o prata. Gente, essa paleta, ela é muito rica. É muito festa também. Ó, vou pegar o roxinho. Esse roxinho já é opaco. Não tem brilho. Olha. Essa daqui, qual o nome dela? Mini paleta de sombra perolada mate metálica. Intergaláctico, chama. Olha, esse daqui é lindo. Esse daqui tem uns glitters. Os glitters dele é roxo. É muito lindo, cara. Olha. Olha que lindo. E depois tem o preto, que também tem uns glitters, umas coisas. Ó. Olha que paleta mais linda. rica, rica. É muito bonito, gente. Amo fazer um olhão. Você quer ver um vídeo de olhão com ela? Tem aqui no canal. Mas se vocês quiserem, eu faço outras usando ela, porque ela é muito poderosa. Ela é olhão mesmo, sabe? Aquela make fest. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Porque é muito da maravilhosa paleta, gente. Intergaláctica Mark Avon. Vamos testar agora o nosso brilho no olhar. Aquela paletinha da Avon também, que tem várias cores, ó. Só não vou colocar elas todas no braço, porque elas são bem parecidas uma cor com a outra. Então, eu acho que não vai dar tanta diferença. Sabe o que eu coloco? Peraí. Vou colocar. Ó, vou pegar essa daqui. Vou começar daqui, tá? Esse dourado. Ó. Aí depois vem. Deixa eu lirar no meu dedo. O nude, que eu gosto muito. Ó. Esse daqui do lado. É um nudezinho muito bonitinho. Ó. Opaco. Não tem brilho nenhum. Depois vem esse, que tem mais cintilância. Ó. Tá vendo que eles são bem parecidos? São parecidos, mas são diferentes. Agora aqui um roxinho, ó. Só que um lilás, né? Só que sem brilho. Ó. Aí vem o roxo, que tem brilho. Que é o que eu mais uso dessa paleta. Ele tem um fundinho mais bonitinho, ó. Tá vendo aí? E um super dourado, que eu também gosto. Ó. Vem debaixo um nude, mais branquinho. Tá vendo? Ó. Que eles são meio parecidos, né? Outro dourado, mas com umas partículas mais fininhas, menores. Ó. Aí um nude mais cintilante. Você vê que eles são bem parecidos, ó. Umas cores com as outras. Pérola, que é muito lindo, ó. Tipo um pérola. Que eu adoro também. Outro nudezinho, mas puxado pro cintilante. Olha aqui. O último, um branquinho, que eu amo colocar embaixo dos olhos. Embaixo dos olhos não. Embaixo da sobrancelha, pra clarear. Ó. Todas as cores estão aqui. Tão vendo? Eu adoro essa paleta. Gosto muito dela. Eu só não compraria outra. Embora essa aqui eu não comprei, tá? Essa aqui foi a gente que me enviou também. Mas eu não compraria outra dessa, não. Mas eu uso bastante, é. Porque tem cores aqui que eu gosto muito. Como esses roxinhos, esse dourado, esse último aqui. Só que o restante eu acho ele muito parecido uma cor com a outra. É por isso que eu não curto tanto. Mas eu uso, tá? Eu uso bastante essa paletinha também. Só não compraria outra. Eles são muito bonitinhas. Muito neutra, né? É bom pra quem tá começando a se maquiar. Porque são cores mais neutras. Aí aqui atrás, ó. Tem o nome das cores, tá, gente? Branco Brilho, que é esse último aqui, ó. Branco Brilho, Creme Brulé, Rosa Brilhante, Rosa Balé, Dia de Sol, Pêssego, Champanhe, Areia, Mocha Brilho, Ametista, Beijo de Uva e o Caramelo. São o nome dessas sombras aqui. Amores, durante o vídeo eu esqueci de mostrar essa daqui, ó. A Terra Cota, tá? Deixa eu mostrar o nome pra vocês aqui atrás. Sombra para olhos, mate, cintilante, metálico, acabamento perfeito, Terra Cota. É uma sombra que eu gosto bastante. Principalmente esse tom aqui, ó. Pro nosso tom de pele, fica muito bonito. Vou fazer um swatch dela aqui no braço pra vocês verem as cores. Esses são os tons. Eu peguei de acordo com a numeração. O branquinho é o 1. Aí depois vem esse meio cobre, ó. Que é o 2. E depois vem o mais alaranjado, que é o 3. E o roxinho, que é o que eu mais gosto, na verdade. Que é o 4, tá? É a numeração que tá aqui na paleta. É uma paleta que eu gosto bastante. Principalmente do último tom, que é o roxinho. Que é o 4. Esses dois últimos, na verdade, eu gosto muito. Porque pro meu tom de pele, fica muito bonito, tá? Eu gosto bastante desse Terra Cota. Essa linha de paletas de quartetos de sombra da Avon, tem umas que eu não acho que são tão pigmentadas, não. Essa foi a que eu mais achei pigmentada, porque ela também tem cintilância, né? Todas as cores são cintilantes. E quando tem cintilância, óbvio que a pigmentação melhora, aparece mais. Então, esse Terra Cota aqui, eu gosto bastante dele. Pro meu tom de pele, eu acho que fica muito bom, muito perfeito. Agora, por último, e não menos importante, eu trouxe uma paleta aqui, que ela não é de sombra. Ela é de batom, aquelas que você já vê, que vocês vêem muito aqui no canal. Que é aquela Lábios Poderosos, que eu nunca uso nos lábios. Eu sempre uso no olho, eu sempre uso como sombra, porque ele é muito lindo. Por isso que eu falo que compensa mil vezes você comprar esse do que comprar esse daqui, tá? Porque, só que esse daqui eu já indico mais pra quem já sabe se maquiar, porque são cores mais fortes, porque é batom, né, gente? Esse daqui já é mais básico, mais neutro. Então, assim, esse daqui eu só uso no olho, nem uso na boca. Vou tentar também fazer um suote, ó, uma cor linda aqui. Tipo um lilás cintilante. Aí vem esse que é um meio dourado, assim, meio chumbo, não sei. Ó, meio bronze, aliás. Aí esse daqui não tem cintilância, esse daqui é opaco, que parece mais um pêssego, ó. Aí esse super vermelhão. Nossa, esse daqui é bem vermelho, ó. Eu acho ele muito bonito, ó. Tá vendo? Eu acho a paleta lá muito mais legal do que a outra, gente. Eu tô sendo sincera aqui com a nossa pessoa. Eu acho ela muito mais chamativa, né? É, mas é aquilo também que eu falo. Pra quem já sabe se maquiar. Ó, outro vermelho, só que esse daqui é mais aberto. Que é aquele que eu postei, que eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui parece mais um pink, né? De longe, assim, parece um pink. Aí aqui temos o roxinho opaco. Ó. Tá vendo que as cores são bem mais intensas? Esse daqui é um roxo super forte, ó. Que é o que eu mais uso. Meu dedo já tá tudo manchado, não tá pegando mais. Deixa eu pegar aqui o rosa agora. Tipo um pink, ó. Tipo um pink. Aí depois vem esse, que seria um pêssego mais escuro, mais terra. Aquela cor de terra, sabe? Ó. Assim. Esse também é lindo, esse próximo. É um roxinho, mas tem um brilho, ó. Lindíssimo. Todos eles são bonitos. Eu gosto de todos. E por último, esse lilás bem cintilante. Que fica muito bonito também, ó. Tá vendo? Olha as cores desse comparando com a anterior. Você vê que é muito mais poderoso, ó. Muito mais chamativo, né? Então eu indico, assim, dá pra usar no olho todas essas cores. Mas pra você que já sabe se maquiar, tá? Olha só. São cores bem intensas, porque são de boca. Não é nem de olho. Eu que sou teimosa e quero ficar usando ele no olho. Mas eu indico, porque dá muito certo. Tem muitos vídeos aqui no canal. Eu faço isso no meio que usei nessa paleta no olho. Então é só procurar aí. E, ó. Muito maravilhoso. E pronto, minha vida. Eu mostrei pra vocês todas as minhas sombras de olhos. Minha coleção de sombras. Tanto líquida, quanto em lápis, quanto em pó. Batom que vira sombra. Tudo aqui pra vocês. Ó, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like do amor se você gostou do vídeo. Sendo aqui embaixo se vocês querem um olho com alguma dessas paletas, tá? Qual que vocês querem que eu venha aqui e grava assim, com certeza. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, meu amorzinho. Aqui temos muitas coisinhas da Dona Bom. Você que gosta da Bom. E se inscreve, fica por aqui. Fala no Instagram também pra gente conversar bastante por lá. E é isso. Beijo no coração, o lindo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero. Tchau. Tchau.